Olá, eu sou Patrícia Godói, sou pedagoga aqui no Instituto há pouco mais de sete anos. Estou aqui no Soar, o Soar é um projeto relativamente novo, onde a gente trabalha com artes plásticas e a música, que são ferramentas que proporcionam o desenvolvimento para os participantes. Os encontros têm acontecido de maneira presencial e online também, são dois encontros semanais com duração de duas horas e está sendo muito legal ver o grupo se formar, as atividades começarem a se estruturar e a gente tem uma perspectiva bem legal pela frente e há um desafio da volta presencial de maneira segura, de maneira cuidada pela equipe toda. A equipe é formada por um artista plástico, por um instrutor de música, por uma pedagoga, uma psicóloga e um fotógrafo. É isso, e a gente está tendo muito prazer em desenhar esse começo de projeto, projeto de duração de um ano. E a gente está muito feliz porque a gente está vivendo com as pessoas que a gente está conhecendo e formando um grupo, que é uma das funções do projeto também é a socialização, de todo mundo estar junto, procurando esses caminhos. E quantos beneficiários são atendidos atualmente? São duas turmas com 15, no online a gente já ultrapassou esse número e é muito legal, a gente tem da cidade toda e está bem interessante. E a respeito da participação dos beneficiários e do desempenho deles na sua atividade? Ah, é muito legal, né? A gente vê o manejo dos instrumentos, o manejo do material artístico, aquele que às vezes chega tímido, segundo encontro já está integrado, ou aquele que às vezes fala, ah, não sei, não sei desenhar, não sei pintar, é só uma questão de oportunidade e você vê esse desenvolvimento, é bem interessante. Show! 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 Show!